O Sol, nossa estrela mais próxima e fonte de vida na Terra, está prestes a passar por uma transformação fascinante e potencialmente perigosa. O campo magnético solar, responsável por muitos dos fenômenos que observamos em nossa estrela, está se preparando para uma reversão completa. Este evento, que ocorre aproximadamente a cada 11 anos, marca o ponto médio do ciclo solar e tem implicações de longo alcance para nosso planeta. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre a inversão do campo magnético do Sol. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Para compreender a magnitude deste evento, primeiro é preciso entender a estrutura e o funcionamento do solo. Composto principalmente de hidrogênio e hélio em estado de plasma, nossa estrela é uma esfera gigante de gás ionizado, onde elétrons livres e ions coexistem em um turbilhão de atividade constante. No centro do Sol, encontramos o núcleo, onde temperaturas e pressões extremas permitem a fusão nuclear, convertendo hidrogênio em hélio e liberando quantidades imensas de energia. Acima do núcleo, temos a zona radioativa, onde a energia produzida no centro se move lentamente para fora. A camada mais externa do interior solar é a zona convectiva, onde o plasma quente sobe em direção à superfície, esfria e afunda novamente, criando correntes de convecção massivas. O campo magnético solar é gerado por um processo conhecido como o dínamo solar, que ocorre principalmente na zona convectiva e na tacoclina. Uma fina camada de transição entre as zonas radioativa e convectiva. Acontece que o Equador Solar gira mais rapidamente que os polos, causando o estiramento e a torção das linhas de campo magnético. Ao longo do ciclo solar de 11 anos, o campo magnético torna-se progressivamente mais complexo e amaranhado. No início do ciclo, durante o mínimo solar, o campo é relativamente simples e bipolar. À medida que o ciclo avança, a atividade aumenta, manifestando-se através do aumento no número e na intensidade das manchas solares. Bom, elas são regiões de intensa atividade magnética na superfície do Sol e aparecem como áreas escuras porque são mais frias que o ambiente ao redor. As manchas solares geralmente aparecem em pares com polaridades opostas e tendem a migrar em direção ao Equador Solar ao longo do tempo. Conforme nos aproximamos do máximo solar, o ponto alto do ciclo, a atividade aumenta dramaticamente. É neste período que observamos o maior número de manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal, ou MCs. As erupções solares são explosões repentinas de energia e radiação, enquanto as MCs são enormes bolhas de gás magnetizado, ejetadas para o espaço. Enquanto as erupções são essencialmente flashes de luz e radiação, as MCs envolvem a ejeção de bilhões de toneladas de material solar no espaço. Ambos os fenômenos podem ter impactos significativos na Terra, mas de maneiras diferentes. As erupções solares podem causar apagões de rádio e aumentar os riscos de radiação para astronautas e passageiros de voos em altas altitudes. As MCs, por outro lado, podem desencadear tempestades geomagnéticas, potencialmente causando danos a satélites, redes elétricas, internet e sistemas de comunicação. À medida que o ciclo solar se aproxima de seu ponto médio, o campo magnético do Sol atinge seu estado mais complexo e instável. É neste momento que ocorre a reversão da polaridade magnética. Este não é um evento instantâneo, mas um processo gradual que ocorre ao longo de vários meses. Durante este período, o Polo Norte Magnético do Sol torna-se o Polo Sul, e vice-versa. Na Terra, podemos observar uma série de fenômenos associados a este evento. Um dos mais espetaculares é a intensificação das auroras boreais. Estas deslumbrantes exibições de luz do céu noturno são causadas pela interação entre partículas carregadas do vento solar e a atmosfera terrestre. Durante períodos de intensa atividade solar, as auroras podem ser vistas em latitudes muito mais baixas do que o habitual. No entanto, nem todos os efeitos da reversão magnética solar são tão benignos quanto as auroras. O aumento da atividade solar durante este período pode representar riscos significativos para nossa infraestrutura tecnológica. Satélites em órbita da Terra são particularmente vulneráveis. As partículas energéticas do Sol podem danificar componentes eletrônicos, degradar painéis solares e interferir em sinais de comunicação. Sistemas de GPS cruciais para navegação e sincronização de tempo em muitas aplicações podem ser afetados, levando a erros de posicionamento. Na superfície terrestre, as redes elétricas estão entre os sistemas mais vulneráveis. Há tempestades geomagnéticas intensas. Correntes induzidas pelo campo magnético perturbado da Terra podem sobrecarregar transformadores e outros componentes críticos, potencialmente levando a blackouts generalizados. Um evento desse tipo ocorreu em 1989, quando uma tempestade geomagnética causando um apagão que deixou a província de Quebec, no Canadá, sem energia por nove horas. No entanto, o evento mais dramático da história recente ocorreu muito antes da era da eletricidade. Em 1859, uma tempestade solar de intensidade sem precedentes, conhecida como o evento de Carrington, atingiu a Terra. Naquela época, a infraestrutura tecnológica global consistia principalmente em lias telegráficas. O impacto foi tão severo que operadores de telégrafo relataram receber choques elétricos, e algumas estações pegaram fogo. As auroras foram visíveis até mesmo em latitudes tropicais, um fenômeno extremamente raro. Se um evento da magnitude do evento de Carrington ocorresse hoje, as consequências seriam catastróficas. Redes elétricas em escala continental poderiam ser derrubadas, deixando milhões em energia por semanas ou até meses. Sistemas de comunicação global, incluindo internet e telefonia celular, poderiam ser severamente afetados. Satélites cruciais para navegação, previsão do tempo e comunicações poderiam ser danificados ou destruídos. O impacto econômico de tal evento seria imenso. Estimativa sugere que os danos poderiam chegar a trilhões de dólares, rivalizando com as piores catástrofes naturais da história. A recuperação de um evento dessa magnitude poderia levar anos com efeitos duradouros em praticamente todos os setores da sociedade. Diante desses riscos, a comunidade científica e as agências espaciais ao redor do mundo estão trabalhando arduamente para melhorar nossa capacidade de prever e mitigar os impactos de eventos solares extremos. Observatórios solares, tanto na Terra quanto no espaço, monitoram constantemente a atividade do Sol. Ao mesmo tempo, governos e organizações estão desenvolvendo planos de contingência para lidar com os impactos potenciais de uma tempestade solar severa. Isso inclui o fortalecimento de infraestruturas críticas como redes elétricas e sistemas de comunicação, bem como o desenvolvimento de protocolos de resposta a emergências. No entanto, a preparação não deve se limitar apenas a governos e grandes organizações. Indivíduos e famílias também podem tomar medidas para se preparar para possíveis interrupções causadas por eventos solares extremos. Isso pode incluir a manutenção de suprimentos de emergência, como alimentos não perecíveis, água, medicamentos e fontes alternativas de energia. À medida que o Sol se aproxima de sua próxima reversão magnética, é bom que permanecemos vigilantes e preparados, apesar de um evento como o de Carrington ser improvável. Embora não possamos controlar a atividade de nossa estrela, podemos certamente melhorar nossa compreensão. E é esse, afinal, o primeiro passo para garantir que estejamos prontos para enfrentar qualquer desafio que o Sol possa nos apresentar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!